Estamos aqui no Oasis Club, na Lenar, em Champions Gate, para ver mais um evento que a Florida Cup está proporcionando, que é o Futebolfe. Vamos ver como é que é essa história? O que você acha dessa coisa da Florida Cup, sempre de tentar unir o entretenimento com o esporte? Bom, é igual o jogo do All Star. Fazia muitos anos que eu não encontrava amigos como o Palinha, como o Emerson, como o Lincoln. Então isso aí é sempre bom, esses eventos que a gente encontra grandes amigos que a gente fez no futebol, que a gente jogou junto, e mais, principalmente para os torcedores, né, estar perto dos ídolos do passado, então isso é sempre bom. Ué, como é que foi organizar tudo isso? Não, foi muito legal. A gente pensou em fazer uma coisa diferente com a Lenar, e aí criamos esse evento aqui que o pessoal fica apaixonado, e temos o maior batedor de falta que existe no mundo, praticamente, né, Marcão? Dá um salve aí! Vem, 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 vem! Daí, daí, daí! Ué, aí! Tá, eles estão lá nos atras, gente, checo! Vem, vem! �, vem, vem! Até o tanto, até o tanto! Vem, vai, vamos! Jogo! Pai! Tchau!